Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar. É minha gente, essa letra é apaixonada, é o amor de Zezé de Camargo Luciano. Todos os brasileiros conhecem e falando em amor, falando em música apaixonada, aqui na capital da amizade, uma pessoa corajosa, mandou fazer aquilo ali, bem aqui na frente do lago Aratimbó, na avenida Paraná, cidade de Humuarama. Aquilo ali, olha só a frase, Elô, eu te amo, me dê uma chance. Quem será a Elô? Quem será essa pessoa apaixonada que mandou fazer isso? Você teria coragem? Teria. Muita? Sim. E você gostaria de receber também uma mensagem daquela? Sim, aham. O que você acha que deveria estar escrito se fosse pra você? Ah, como eu já namoro, né, teria que ser casamento, então alguma coisa, mas a gente quer casar comigo, é uma declaração no caso. Teria coragem de fazer? Sim, seria. Gostaria de receber uma mensagem daquela forma? Sim, gostaria. É bem romântico, né? Bem romântico, a pessoa é bem corajosa também, mas é legal. Lixo, se fosse coisa de momento, sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, por exemplo, não tem motivo pra fazer isso. Mas se houvesse um motivo, lógico que eu iria fazer, com certeza, com certeza. Você é casado, o que diria pra tua esposa no outdoor? Cristina, eu te amo. Nós entramos em contato com a empresa que fez o outdoor. Segundo os colaboradores, essa pessoa romântica não quis ser identificada. O cara é muito criativo, tá certo? É assim que tem que ser. O cara deve estar no desespero, no sufoco, trucou e tá indo pra cima. Tá certo. Elô, eu te amo, me deu uma chance. Com certeza, deve ser a primeira chance, né? Deve ser a primeira, não pode ser, porque ele tá pedindo uma chance. Então, ele tá certo. E com esse pedido diferente, desejamos ao anônimo que essa atitude se torne realidade. Mas, e você, teria coragem? Essa é mais uma história da nossa capital da amizade.